Eu hoje joguei tanta cor Eu hoje joguei tanta cor, eu hoje joguei tanta cor Querendo ver o mais distante sem saber voar Desprezando as asas que você me deu Tendo a lua, aquela gravidade é onde o homem flutua Mereciáveis, não de militares, mas de bailarinos E de você e eu Ah, e de você e eu Eu hoje joguei tanta coisa fora Vê o meu passado passar por mim Catarse, fotografia, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim O céu de Icaro tem mais poesia que o de Galileu E lendo teus bilhetes eu penso no que fiz Querendo ver o mais distante sem saber voar Desprezando as asas que você me deu Tendo a lua, aquela gravidade é onde o homem flutua Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos E de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade é onde o homem flutua Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos E de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade é onde o homem flutua Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos E de você e eu 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 E de você e eu